Senta o dedo no like! A feira do gado do dia 17 de setembro tá pegada! E o nego tá mexendo o negócio aqui! Tô mexendo aqui, tô mostrando a ele que é um bezerro pra reprodutor, é um bezerro novo, mas é um bezerro que tem futuro pra frente, esse bezerro melhor lá. Ó, é aquele bonitão, né nego? É. Tá de quanto lá? R$ 3,6 a pedida. Agora respeita o bezerro. Bezerro bom. É o melhor da feira hoje. É um garrotinho, né nego? É um garrotinho, ele com a barriga cheira ele dá onze roupa. Hoje ele tá meio seco, que foi trabalhar desde ontem. Tá meio sofrido. Sofrido, mas bem manso, barrado de corde e tudo. Olha aqui pessoal, ele tá passando aqui ó. É um garrotinho bonito, nego. Bonito e bom. E do pasto, foi de nozinho dali de cruze. Ah rapaz, o seu nozinho, né? Foi, foi de nozinho, comprei nozinho. O seu nozinho é meio enjoado, só tem gado top, hein? Só gosta de coisa boa. Pois é, rapaz. O nego também tá com uma vaca, hein? Essa vaca pareida eu já troquei ela. Inscreciei em duas garrotas agora, o cara foi buscar ali. Certo. Mas tem essa novia melhora, tem esse bezerro castanho, tem a bezerra preta e o bezerrinho ainda. A partir de quanto, nego? Ah, o bezerro castanho é R$2,600, a bezerra R$2,300 e o bezerrinho R$2,00. E tem um ajeitadozinho, né, nego? Tem muito choro ainda, choro é muito. Opa! Hoje tem festa, né? Tem que arrumar dinheiro pra ir pra festa gastar. O nego tá sem grana. Tá sem grana e hoje tem preço. O comprador tá rindo ali, ó. É. O patrão tá dando uma olhadinha aqui, né, cidadão? Bom dia. Bom dia. Gostou do garrotinho? Gostou do garrotinho. Agora o nego pediu uma pedida meio alta. A gente tá conversando. E eu gostei que ele disse que tá precisando de dinheiro pra ir pra maratona, né? Aí animou, né? Animou. Pode sair negócio, né? A maratona começa hoje, né, nego? Lá em Cruzes? Começou ontem. A gente festa desde ontem. Começou ontem, foi? Desde ontem. Agora acaba tem que ter dinheiro, né, nego? É. Sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. Tem que vender boi. Se não vender boi, não gasta, não. O que baguenta esse barco todo? Aguenta, não. Ou uma velha aposentada. Se tiver uma velha aposentada, dá pra ir. Continua com a velha, nego? Ou acabou? A velha deixou. Me queria, se não tivesse mais eu. É por isso que ele tá vendendo gado agora, né? Vendo gado. A velha veio dois empréstimos e me ajudou, né? Eita, acabou aquele peitinho, né, nego? Acabou. Os filhos dela não quiseram mais, não. Era com eu, não. Isso é, pai, mãe. Pra dar as coisas negras, é melhor a senhora deixar ele, não. Aí, acabou. Esse nego é uma resenha, né, patrão? É uma resenha, nego. Nego é só tranquilidade. Ele tá rindo ali, rindo à toa. Pode ficar certo que... Já saiu o negócio, já hoje, eu acho, né? Já, já saiu o negócio, já saiu tudo. Pode ser que saia daqui a pouco o negócio da gente. Visa não tá mais, né, nego? Aparece, cinquenta, cem conto no bolso, sempre aparece. Olha aí, pessoal. Quem quiser comprar, o telefone é um grito. Eu tenho usado, mas não sei o número, não. Eita, rapaz. Foi a velha que deu o sábio, foi? Foi a velha que deu o sábio, e escondeu o nome, pra não dar pras meninas. Não deu o nome, não. Você vai levar, ficar com o celular só, sei lá, na mão. Ela sabe que tu é namorador, né, nego? Já foi. E outra coisa, tem uma horta pra vender, é. Perto da... Perto da chácara de Ramon da Funerária, ali. Uma hortinha, um aquitado de terra. Um partidozinho de Paima. Uma cisterna, uma casa boa e uma colcheia. É aqui em Panelas, nego? É município de Panela e Cupira, entre Panela e Cupira. Lá no Sítio Estiva. Eita, rapaz, fica na divisa dos municípios. Divisa dos municípios. E tem meu amigo também, que quer vender o Pesquipag, mandou falar, divulgar também. O nome dele é carro, ali na entrada de São Lázaro, ali perto de São Lázaro. Vai vender o Pesquipag. Já tem o Pesquipag, uma casinha de morada e um rio grande, dá uma chácara linda do mundo. Quer vender também. E é um negócio de futuro, né, nego? Negócio de futuro. Negócio pra quem quiser fazer uma chácara. Pra curtir, pra ficar o verão todo, tomando banho com a família. Lá tem. E eu também tenho outra hortazinha lá pra vender também. Perto do Pesquipag, pegado também. Um hectare de terra também, com um riacho dentro, correndo dentro e um barreiro dentro. Água é boia? Água é sobrando. Lá o gabo pode morrer afogado, agora de sede não. E o nego agora virou corretor de imóveis? É, tem que vender também, tem que vender. O homem é desenrolado? É, tem a horta dele lá, de seu carro e tem uma hortinha minha também. E já plantando um capim de corte todinho, a minha. Pô, e aí pessoal, quem quiser comprar, procura o nego? Procura o nego de panela, o nego do gado. É lá em Estivas? O sítio estiver um, e aqui na entrada de São Lásio tem a do Pesquipag e tem a minha do lado. Pô, e aí pessoal, quem quiser comprar então, além de gado, o nego tá vendendo terra. Vendendo terra. E tem um sobradozinho em panela também, em cima e embaixo, todo na cerâmica, com cisterna dentro, estucado, pra vender também. Procura o nego de panela, e vou pra trocar no sítio também. Não vai se mudar de panela, nego, tá vendendo tudo. Eu vendo e compro de novo, só assim, eu vendo e troco. Eu ganho qualquer coisa de lucro, eu vendo tudo. Esse nego é desenrolado, tá onde o primeiro andar? É em que bairro? É aqui na rua do posto de saúde, por trás da rodoviária. Ah, mas no centro? Vai no centro aqui. Pô, é um primeiro andar, é? Primeiro andar, uma cisterna, estucado, todo na grade. Um condomíniozinho, 10, pra uma pessoa, pra um rapaz, pra um casal, tá filé do mundo. A parte de baixo é garagem ou é casa também? É casa também, casa em cima e embaixo. Olha aí, gente, quem quiser comprar, quem tiver afim de morar em panelas, né? É, e pra trocar também numa outra também. Quando tiver uma outrazinha, eu troco também. Eita, nego desenrolado. Chegou o seu Wilson. E eu tenho uma prima pra casar. E, rapaz, lá vem seu Wilson com aquela prima. Tem que falar, porra, ela tem três maridos, ó. Ué, nego, dá pra tu, nego? Eu sei dividir direitinho, não importa, não sou ciumento, não. O nego desenrolado mesmo. Pense num caboclo desenrolado, é o nego. E no outro curral, tá quem ali? É Tchui, hein? Tchui, meu irmão. Tchui, meu irmão e meu amigo Genival. Oi, rapaz, hoje a feira tá bonita, né, seu Wilson? Tá boa, tá boa. Você tá dando uma olhadinha, hein? Oi, lá não paga nada. Oi, lá não paga nada. E a próxima vaquejada, quando vai ser, seu Wilson? Daqui pro final do ano eu faço uma ou duas. Seu Wilson é o rei da vaquejada. Tá rindo à toa aqui, pessoal. Aqui adiante tem o Tchui, ó. A gente tá direto de panelas. Aqui tem o curral de número dois, né? E o Tchui tá no curral de número dois. Tô aqui no curral. É de gorra lá, Genival. O gado tá por aqui, rapaz. Ah, o gado é do seu Genival. Oi, 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 bom dia. Aqui é seu. Aqui é da gente. Ó, e tem uma bezerrada bonita, né? Tem, tem uma bezerra boa aí. Tem vaca também, né? Tem vaca também, vaca tem bezerra. A vaca da promoção foi-se embora hoje. Eita, rapaz. Vendeu a vaca. Vendeu, vendeu. Aí não vende, aí não vende. Hoje vai boa. Só botou o preço, mas não deu naquele momento, não. Não, apareceu o comprador, mas pra gente pegar pra longe. Aí pra longe não compensava, não. O Fred come tudo. Come tudo. Aí eu vendei hoje. Ó, deu certo. Deu uma trocada no bezerro. Deu uma trocada. Pô, não vende, troca, né? Vende, troca, né? Aqui é a média do preço hoje, né? O gado é acima de dois mil. Acima de dois mil, como é? De dois até dois e quinhentos tem aí. São todas fêmeas? Hoje é tudo fêmea. Tudo fêmea? Tudo fêmea. Como diria o Foguinho, quem quiser comprar um gado leiteiro, né? Tem aí a vacia do leite. As vacias leiteiras? Tem, aí já dá. Pode prender de manhã, quando for de tarde, tá com dez litros no bairro. Pode molhar cuscui à vontade. Pode, e pode arrumar mulher. E fazer menino? Fazer menino aduidado. Telefone de contato, seu Genival. Nove sete, sete mil, oito, oito e oito mesmo. 81 ao GBB. Tem um chorinho, tem um ajeitado. Tem um chorinho não, tem um chorão. Tem um chorão, né? Chorão. Olha aqui, rabai. Tá colocando gado pra girar. É um gado da região, gente. Foi de quanto aquela novilha, seu Genival? Essa? Essa eu troquei numa vizê. Ah, foi a da troca, né? É, foi a da troca. Olha, na página de dois e duzentos. Dois e duzentos? Na página de dois e duzentos. A página de dois e duzentos. A página de graúda, né? É uma vaca da primeira cria. Ah! Olha aqui, gente. Quem quiser comprar, pode ligar. Tem chorinho, né, seu Genival? Tem, tem até um chorão. Tem um chorão. Chorão. Pode chorar que nem faz negócio. Arrumar dinheiro pra ir pra maratona de cruzes. Vai pra maratona de cruzes, dançar forró e arrumar. Arrumar mulher. Opa, rapaz. A festa lá tá pegada, né? Tá pegada. Vamos embora. Vamos pra maratona. Mas tem que arrumar novinha, né, Cam? Como que é? Tem que arrumar novinha, né? Esse aqui é o remédio pra... Pra cavalo velho, tem que ser capidão, né? Até o patrão riu agora, vê, patrão? É, aí a gente vai testar. Aí manja, né? Aí já sabe das coisas. Aí é veterano. Aí já tá dando instrução, lá. E apoia pra gente aprender mais, né? Só não aprendendo sugerião aqui. O Cam, você tá aí, velho. Vai arrumar mulher velho pra quê? Tem que arrumar nova, né? É verdade. É só incômodo, né? Embora vai pra ponta, pra gaia. Pra gaia, pesteira. Você vai ter uma ponta da peste grande. Não tá reclamando? O importante é o leite que ela produz, né? O importante é o leite. E vamos tomar leite. E vamos tomar leite. E gozar a vida. Esse seu genival, vou te contar, pessoal. Tá aqui, ó. Seu Wilson tá chegando por aqui de novo. O Tchui tá por ali. Será que vai sair uma torrada, Tchui? Faz tempo que tu não... Que vai nego tirar, nego. Será? Nego tira. Será que vai sair uma torrada, nego? Eita, já fechou o negócio, patrão? Ela agora tem dinheiro pra ir pra... Já não tá mais liso, né, patrão? Ela agora já não tá mais liso. Já tem dinheiro pra gastar, ó. Eu acho que vai sair uma toada agora. Uma toada da maratona. Vamos olhar. Eita, eita, mulher de cruz. E pode se preparar. Que eu vou cortar o cabelo. E vou todo me arrumar. Quando faz sete horas. Hoje eu tô chegando por lá. Eita, e com dinheiro no bolso, pessoal. Senta o dedo no like, panelas.